902 dias. Dois anos e meio. Não importa como você o conte, é muito tempo para sentar no vaso sanitário. Mas isso é exatamente o que a dona de casa chinesa Mei-Yan Leung fez, finalmente deixando o banheiro da sua casa depois de permanecer presa lá desde 25 de março de 2009. Mei-Yan Leung sentou-se em uma tigela no seu banheiro no dia 25 de março de 2009, e pelos próximos 902 dias. Foi lá que ela decidiu comer e dormir. Por qual motivo? Pois bem, a mulher de 58 anos alegou que sentiu uma força lhe segurando, e disse que não entendia por que se sentia compelida a ficar no banheiro de azulejos. Ela estava completamente nua durante todo o calvário, e só tomou banho um total de 18 vezes, de acordo com seu marido Qian Yeung. Além disso, ele relata que essas foram as únicas vezes que ela saiu do vaso sanitário, e sempre imaginava que, se ela saísse, as pessoas iriam atirar pedras nela ou borrifá-la com água. Qian disse ainda que ele foi a única pessoa que teve contato com sua esposa, e ela até se recusou a falar com seu filho de 27 anos, Jin Ji. Por isso, eventualmente, Qian decidiu procurar ajuda, e ligou para os serviços de emergência que levaram a sua esposa para o hospital perto de sua casa, em Singapura. Para isso, os profissionais médicos tiveram que entrar no apartamento, segurar a Mei Yeung e envolve-la em uma toalha, antes de usar uma cadeira de rodas para levá-la no hospital. Qian ainda explicou para eles que sempre tentava tirar sua esposa do banheiro, mas ela se recusava, e dizia que algo a estava segurando. Além disso, a senhora Leone também ficava chateada ou zangada se ouvisse o marido falando ao telefone. Que situação triste, não é mesmo? Qian disse que achou difícil cuidar de sua esposa durante esse período e considerou deixá-la, mas decidiu não o fazer, pois a ama. Durante sua permanência no banheiro, a senhora Leog vivia de mingau, pão e biscoitos preparados por seu marido. Hoje, não há mais notícias publicadas sobre, mas acreditamos que ela já vive normalmente em sua casa, e torcemos para que continue assim. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, e compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir, e não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais.